É nada de extraordinário, acho que foi o volume, o volume da água, nossa, caiu muita chuva, muito pesada, e acho que como também os bueiros não aguentaram, também a nossa calha na igreja, devem não ter aguentado, a água passou por cima, e passando por cima, ou sei lá, de onde entrou, pegou uma parte da sanca, que está em cima do fogo, que está ao lado, falamos no beirão mesmo, a sanca, deve ter molhado tudo e caiu, caiu um pedaço, pedaço de tudo de gesto, ainda bem que tudo isso caiu durante a noite, quando choveu, não quando teve as celebrações, nós quando chegamos, vimos o que aconteceu, infelizmente é assim, tivemos que ajeitar rapidinho, rapidinho, para celebrar a missa sete e meia, mas o pessoal foi muito disponível, limpou, tirou o que estava sobrando, limpou um pouquinho os bancos, é isso mesmo, então não criou problemas, até em cima do terraço deu muita água também, então ficou alagado em cima, e de fato tive que tirar o coral, os instrumentos musicais para colocar em outro lugar, mas deu para se acertar, celebramos a missa sete e meia, nove, à noite, sem problema, o que tinha que cair, caiu, infelizmente, e agora vamos ver o que fazer, se tem um problema de calha, se está turbindo a calha, ou se a pessoa continua andando em cima da calha, eu não sei, alguma coisa aconteceu, mas eu acho que não adianta falar muitas coisas, eu acho que o volume de água foi muito, porque o telhado nosso é íngreme, é muito, a água desce rápido numa velocidade que você nem imagina, é isso mesmo.